E trabalhadores que recebem até 6 mil reais em participação nos lucros das empresas agora estão isentos de pagar imposto de renda. Mariana trabalha na Caixa Econômica Federal como assistente executivo pleno. Ela recebe participação nos lucros e resultados do banco, também conhecida como PLR. O bônus previsto na lei trabalhista é pago duas vezes ao ano. Em 2012, a PLR de Mariana foi de cerca de 6 mil reais. O imposto de renda cobrado foi de 27,5%. A tributação do imposto de renda é muito alta nesse país. E tributar a PLR era bem complicado para a gente. A partir deste ano, não será cobrado o imposto de renda sobre a participação nos lucros e rendimentos até 6 mil reais. Acima desse valor, a tributação será progressiva. Entre 6 mil reais e um centavo até 9 mil reais, a alíquota é de 7,5%. Entre 9 mil reais e um centavo até 12 mil reais, é de 15%. Entre 12 mil reais e um centavo até 15 mil reais, é de 22,5%. Acima de 15 mil reais, a alíquota é de 27,5%. O cálculo considera a soma das parcelas no ano. A redução do imposto é considerada uma vitória para os trabalhadores. Ela é positiva porque ela é fruto da luta dos trabalhadores, dos sindicatos, dos bancários, dos químicos, dos metalúrgicos, de todas as categorias. Não é justo que nós que trabalhamos pagamos imposto de renda e o acionista do banco, o especulador, não pague nenhum centavo de imposto de renda sob a renda oriunda dos lucros das empresas no Brasil. Mas atenção na hora de declarar a PLR no imposto de renda. A mudança vale para a declaração do próximo ano. Agora, nessa para 2013, ele vai tratar da mesma forma que tratava antes, ou seja, incluir com os demais rendimentos, porque a lei vigora para 2013. Então, na declaração de 2014, ele não terá cálculo de imposto sobre esses rendimentos, mas apenas prestar informação como rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte.